Dispensão A, bloquinho de 8, 016, foi feito as 4 caixas de roda, foi feito levantamento de motor agregado, ponto de eixo foi aumentado, é aquela velha história, aquele projetinho, insano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Salve, salve, gurizada do canal, começando mais um vídeo para vocês, se liga, deixa eu abrir a câmera, sete o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater 13 mil inscritos aqui no canal, beleza? Vou deixar também na descrição do vídeo aí, meu Instagram e também o meu canal, meu canal não, o meu TikTok, beleza? Vou deixar aí para vocês seguirem a gente aí, ajuda a gente a bater 50 mil no TikTok e 80 mil no Instagram, beleza? E antes de qualquer coisa aí, já quero chamar aí o dono para apresentar esse carro para vocês, hoje vamos filmar um Cliozinho 00 que fala, gurizada, se liga, deixa eu mostrar para vocês aqui, dá uma ligada, 00 e amassou o friso já, dá uma ligada, o paralaminho aqui está chorando aqui já, sem dúvida, se liga, gurizada. Já acerta o dedo no like e compartilha, não esquece, hein? Aí, vou dar um 360 para mostrar para vocês e já vou chamar o dono. Salve, meu padrão! Tudo certo? Mais uma vez. Mais uma vez aí no canal aí, ó. Estava com o Gol? Estava com o Gol, agora é com o Clio, quem é mais antigo no canal aí? Já conhece. Deve ter me visto aí, provavelmente, no canal. Mano, que ano que ia ter o Clio? Cliozinho 2010, né? 2010, 2011. 2010, que roda que ia usando? Roda original dele mesmo, só traquejo pneu, botei pneuzinho de picante, 14. Rodas 14? 14. Pneuzinho grande até, temos aí. 14. Suspensão? Suspensão A. Suspensão A, bloquinho de 8, com o kitzinho todo, dou duas suspensões, tudo feito lá. Dou duas suspensões, fez alguma coisa no porta-mala ou não? No porta-mala não, fiz só padrãozinho, fiz aquele palco ali, simples. Sim, 1.0? 1.0, 16. O melhor motorzinho, 1.0 que tem aí, o econômico pra caramba. Roda até com 20. E aí, uma coisa que eu queria falar pra ti. Esse carro aqui, pegasse ele todo originalzinho? Já peguei montado na suspensão A, só tinha suspensão A e ponta de 6, mais nada. Não baixava? Não, não zerava, não, ficava dois dedos pra zerar na frente e atrás. Aí eu montei ele todo agora. Foi feito as quatro caixas de roda, foi feito levantamento de motor agregado, câmbio. A ponta de eixo foi aumentada, foi feita ponta de 8. Tudo ganha direito? Tudo, tudo. Motor? É tudo erguido, motor também. Aquela velha história, né? Mangueiramento, tudo passado por dentro. Aquele projetinho insano que a gente gosta. Pra chamar atenção, pra causar. Aquilo jeito. Mas vai deixar nas 14 ou vai vir alguma coisa ali diferenciada? Pretendo futuramente botar as 16 do Megane. 16 do Megane, pneuzinho também baixinho. Pneuzinho fininho, meia 540, 45. Pra dar não, 0, 0 também. Cê tá doido, Guilherme, bicho. É louco, velho. Interninha ou do originalzinha? Interninha ou do original? Dá uma olhadinha. Ponto zero? Pessoal, tá meio bagunçado. Pois é, vermelhinho. Aí, ó. Chama, Guilherme, pra quem tem um projetinho... Deixa eu abrir a câmera aqui. Pra quem tem um projetinho no Cliozinho, ó. Fica a ideia aí, ó. Tá indo top pra baixar, né? Bom pra caramba. É, né? Vamos cortar, vamos rodar ali. Mano, pega nada. E eu tava vendo ali, o friso ali mesmo chorou já, né? Chora, roda um dedinho do chão, mano. É só pra descolar. Mano do céu, que coisa, mano. Ah, essa traseira do Clio aqui... Nas 14, mesmo. Duas portas, é raro também de achar, né? Duas portas. É, duas portas é difícil, mas ainda mais vermelho. Baixo, eu... E o vermelho, o vermelho, né? Vermelho é um brilho, mano. Do jeito que a gente faz. Vermelho é um ketchup, gurizada. Cê tá doido. Quer mandar um salve pra alguém, mano? Mandar um salve aí pra equipe Suavidade. Nossa equipe da região aí. Salve pra todo mundo que gosta de carro baixo. E salve principalmente pro nosso amigo Dodôs Pensiones. Que faz tudo isso aí acontecer. Mandar um abraço pra ele, pro Luizinho lá. Os caras são velhos. E é isso aí, mano. Gurizada, eu tô de cara com o carrinho, mano. Carrinho pequenininho, quase igual o Corsa. Mano, na cocada mesmo. Pra mim, um carro duas portas, não tem explicação. Pra baixar, eu acho muito louco, velho. É bom e é... Não, mano, né? Pode cortar a caixa de roda traseira aqui. Não tem problema. Não tem problema. Não precisa mexer em trigo de portas. É, é verdade. É só cortar aí, deu. Vai ser feliz. Mano, mas obrigado. Obrigadão. Vou soltar um take pra galera aí. Tamo junto. Brigadaço mesmo. E solta o dedo no like, compartilha. Ajuda a gente a bater 13 mil inscritos aqui no canal do YouTube. 82 mil, 83 mil no Instagram. E 50 mil lá no TikTok. Então, acompanha nós nas redes sociais aí. E não perca nada, nada, nada. E... Fumos! 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 Tchau. Tchau. Tchau.